Pus um cravo na tela Sou escravo, eu sou dos olhos dela Vem na feira e no chapéu Me deu só que ela caiu do céu Pus um cravo na lapela Sou escravo, eu sou dos olhos dela Vem na feira e no chapéu Me deu só que ela caiu do céu Tenho agora quem me quer No meu gravo pra quem quiser Mas pena verde não abro mão Pois desconfio do seu coração Pena verde, pena verde Pena verde, pena verde Pus um cravo na lapela Sou escravo, eu sou dos olhos dela Pena verde e no chapéu Me deu só que ela caiu do céu Não adianta fugir do feitiço No fundo em você É todo sorriso Agora sim não há mais problema Eu tenho em você Se que eu vou lá Pena verde, pena verde Pena verde, pena verde 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL